Oi gente, começando mais um vlog pra vocês, dessa vez um vlog internacional Eu estou na minha cidade favorita do mundo, que é Nova York E eu vim aqui pra fazer uma coisa muito legal Eu vim a convite de 3CM pra acompanhar os bastidores da semana de moda de New York Fashion Week E a gente vai falar sobre tendência de cabelo, as novidades, eu vou compartilhar com vocês as minhas redes sociais E eu vou fazer um vlogzão da viagem inteira, mostrando todos os dias, mostrando a nossa gente vai, o que a gente vai fazer E eu estou super, super animada, então muito obrigada pelo convite de 3CM Eu adoro trabalhar com vocês, eu adoro novidade de cabelo, é um assunto que eu gosto muito E eu estou aqui com o time de 3CM e também com o cabeleireiro embaixador, que é o Heron E ele vai fazer sua primeira participação numa semana de moda internacional E aí eu vou mostrar pra vocês, vai ser demais A gente chegou ontem, foi o dia de descansar, eu aproveitei, fiz umas comprinhas E hoje a gente veio pra um passeio cultural, a gente veio no Whitney Museum, que é um museu novo Eu não sei se eu vou poder filmar aqui dentro, mas eu vou tentar, vamos lá Bom gente, eu vim aqui o ano passado, mas eu não cheguei a entrar E esse museu já existia antes e veio pra essa nova unidade, assim, que é super bonita Fica perto da High Line e vou filmar um pouquinho pra vocês É um museu de arte contemporânea Falar baixinho, né? Pra não ser pega e não brigarem comigo Gente, em alguns horários saem algumas guias pra falar sobre o museu e sobre as obras Tem uma senhorinha que tá fazendo tour com a gente, muito fofinha Ali, ó, tem um grupo, tá vendo? Olha que linda essa vista aqui do museu Olha que maravilhoso, ali é o Empire State Building Ali foi onde eu corri desse café Com essa vista aqui Ali em cima é um café Viemos almoçar agora no restaurante que se chama Pitch E a galera tá na mesa aqui, todo mundo me olhando, me julgando Mas eles vão se apresentar, então vamos começar aqui Vai, você que não queria aparecer mais Oi, eu sou a Mariana, eu sou assessora de imprensa E eu tô aqui com o Eron, a gente veio trabalhar no New York Fashion Week Junto com a Nath É, eu sou a Nath Eu sou de Tricemê, sou a gerente da marca E a gente tá aqui fazendo esse dia no Maravilhão Oiê, eu sou a Thaís, editora de beleza da Revista Estilo Tô aqui junto com o Eron e com o pessoal da Tricemê pra cumprir em Nova York City Oiê Oi, eu sou a Jana, da Impress, assessoria de imprensa de Tricemê E trouxe todo mundo pra passear e se divertir E cumprir todos os bastidores da New York Fashion Week Oi, eu sou o Eron, cabeleireiro e embaixador crescimento A Danieline, lixe, é Nari, Tchou Paulo Fashion Week Opa! Opa! É o New York Fashion Week Por último, mas não menos importante Hellooo, eu sou a Aline, fotógrafa Gente, é a Aline Vocês já conhecem, então... Vocês já sabem Enfim, vamos começar agora Olha que lindo, pedi um espaguete pesto A Jana também, né? Tá com uma cara boa Aí temos um cagarinho aqui Mari, muito fit Com folhas Tô tentando, gente Tô tentando A Nath sempre com frutos do mar É Eu adoro O que você pediu? Atum Atum Mara E você? Uh, franguinho A gente veio aqui pro Sorro Pra fotografar penteados mais usados, diferentes Tem muito cabelo colorido Até a senhorinha estilosa, ó E aí a Aline mete a câmera na cara das pessoas mesmo, entendeu? Porque aqui em Nova York não tem isso não E tá demais prestar atenção nos penteados E aí eu vou reproduzir um penteado que a gente mais viu por aqui No meu cabelinho pra fotografar também A gente entrou numa loja muito legal de chás aqui no Sorro Que se chama T2 E é muito legal, gente Eu amei essas xícaras, bule E tem muitos chás diferentes Eu comprei uma latona assim E alguns pequenininhos pra experimentar Eu achei demais, gente Tem muita coisa legal aqui Ó, eu vou comprar também Essa xícara que já vem com um infusor aqui, ó Eu nunca sei se é infusor que chama Olha que fofo Ah Gente, eu e o Eron viemos aqui numa loja de peruca, cabelo, aplique e franja Eu tô muito animada, eu vou comprar uma franja E eu quero aquela peruca ali ruiva Será que eu vou comprar ela? Quero muito Gente, eu vou experimentar aquela peruca ruiva lá Ela não é de cabelo humano Mas ela é muito linda Deixa eu aprender Ai meu deus Eu tenho que trazer esse papo um pouquinho Um pouquinho Eu acho É um cabelo tratado Você tem culpa de ter um cabelo super tratado? Não, não tenho Não tenho Cabelo maravilhoso Meu deus Não, é muito estranho É que você sabe que é peruca Não, é muito estranho Meu desejo de ser ruiva Passou Passou Oi gente linda Estou aqui maravilhosa com uma máscara No rosto É Já estou deitadinha Amanhã eu quero fazer um tour aqui pelo quarto Pra mostrar pra vocês Fiz umas comprinhas maravilhosas Depois eu vou fazer vídeo de comprinhas E Amanhã tem muito mais Olá people Bom dia Já corri É verdade tá É verdade A gente foi correr na rua Tomei café da manhã Tomei um banho agora Preciso me trocar e me arrumar em uma hora Cabelo, maquiagem, tudo Porque a gente vai pro desfile Da Kate Kate Spade Ai eu adoro Kate Spade Gente, tenho certeza que vai ser muito fofinho Então vou lá pro meu cantinho de make Que é o banheiro Peraí, deixa eu pegar o celular Depois eu vou fazer um tour pra vocês, tá? Aqui pelo quarto Mas é porque tá uma bagunça Vou aqui pro meu cantinho de make Que é o meu banheirinho aqui E vou me maquiar Gente Já me maquiei Agora vem a hora Dá franjinha O Eron vai cortar pra mim Eron Isso aí Ai eu tô muito animada Gente, já estou aqui ó De franja E a gente chegou no desfile da Kate Spade Ai eu adoro Vou mostrar o que eu consegui pra vocês aqui Olha que gracinha O lugar aqui onde vai ser o desfile Gente Ó Tô apaixonada Tô apaixonada Tracei meia aqui A inspiração é marrom Vai começar já já Tá pronto Eron? Super pronto pra comentar Pra fofocar Cabelão, hein? Cabelão, hein? Olha esse cabelo Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha esse bordado! Gente, lindo! Lindíssimo destino, eu amei! Super intimista, tinha pouquíssimas pessoas, foi demais! Quero tudo, quero tudo! Gente, o destino nos uniu novamente, estávamos por aqui, passando por aqui, olha a cara de felicidade, a gente correu hoje, a gente pode! A gente correu pra que, Nath? Pra comer! Claramente! Acabou um desfile agora, desfile Mili, tem uns paparazzi aqui gente, vou me enfiar aí no meio da foto, ó a galera saindo do desfile, mocinha tirando fotos, ó, a Aline, minha amiga fotógrafa, tá aí, daqui a pouco eu vou pegar ela pra tirar foto de look pra mim, mas ó que loucura! Tipo, lotado, modelo correndo pra um próximo desfile, ó, é isso aí gente, que legal! Gente, estamos aqui no backstage do desfile Mili, e eu fiz uma live enorme mostrando tudo pra vocês, agora eu tenho uns 5 minutinhos pra mostrar o que tá rolando, vou mostrar as tendências de cabelo, tem alguns cabelos diferentes aqui, maquiagem também tá super, super bonita, gente, backstage é uma loucura, 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 mas é muito legal, eu adoro! Ó, desse lado aqui é o cabelo, já tá terminando, e desse lado ali é a maquiagem, e aí vou andar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, o Eron já terminou, eu acho... Oi! Então Eron, como foi? Maravilhosa a experiência de trabalhar aqui com eles! Sério, né? Uma loucura! Uma loucura, mas super assim, é uma adrenalina maravilhosa, trabalhar com uma cultura diferente, com um estilo de moda diferente, com uma beleza diferente, é um grande laboratório pra gente! E conta como que foram os cabelos aqui? São lisos com textura, mas sempre explorando a naturalidade, então a gente usou um cabelo liso, com chapinha, com secador, porém a gente dá uma texturizada depois com um spray texturizador Vamos mostrar os produtinhos, ó, tem dois produtos principais aqui, né? Esse spray que só tem aqui nos Estados Unidos, que provavelmente no futuro vai pro Brasil Vamos torcer! Mas esse spray que é maravilhoso, que já tem aí no Brasil, que é incrível, que você pode usar de várias maneiras, que eu super indico Que é o Salt Spray, né? Exatamente, ele é um spray texturizador, então pra cada tipo de cabelo você usa de uma forma diferente, é maravilhoso Legal! É, olha, vou mostrar o que eu consegui porque as meninas já foram se trocar, mas olha esse cabelo aqui Que é uma textura natural assim, sabe? Super bonito Tem outras meninas ali, é, já meio que acabou por aqui Aqui foi a parte do cabelo ali, a parte da make De maquiagem eu vi muito batom vermelho, que eu achei super legal É, tem algumas de batom nude também E bochecha bem rosinha, achei linda Elas tão fazendo a unha também Elas tão usando nude, olha essa make aqui, ó Moça, vira moça, moça vira Olha esse cabelo que maravilhoso Tá vendo? É uma textura tipo super natural Ó, batom vermelho Sem batom Então tem uma mistura E a gente vai assistir o desfile E eu filmo o que eu consegui pra vocês também Ó, batonzão Vermelho Gente, quanto cabelo maravilhoso! Ó que linda Cabelo liso, só que com uma textura, tá vendo? Aqui tem um cabelo com baby Ó, aqui tá rolando uma unha Que é nude É tipo um degradê muito bonito assim, de nude E aqui é a make, ó Ai, olha que linda Batonzão, blush bem rosa E olho praticamente nada Não vi nada de sobrancelha marcada Não sei se isso é uma tendência ou não Pele bem levinha também, ó Ai, tudo que a gente odeia, né? De maquiagem, ó Preparação aqui Ó, ela tá preenchendo um pouquinho a sobrancelha Mas eu acho que é bem de leve Olha que lindo, gente É um degradê de nude na unha Achei muito legal Olha esse, esse tá mais bonito ainda Ó É, gente Aqui é o backstage de verdade Ups Ó, rolando Arrumando tudo Nossa, que doideira, gente É uma loucura pra dez minutinhos de desfile, né? Música 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 O que você achou, Thaís? Maravilhoso, gente Esse aqui voltou ao Paetê, achei bom Olha Achei descoleto Eu gostei muito porque a música era de Stranger Things Ai, eu não assisti É, eu acho que era, tô com a certeza Mas eu achei babado essa tendência do Paetê E a camisa raída Listras Listra, muita listra Camisaria, né? Camisaria, listra, Paetê, tudo junto Eu amei que todas estavam com um piscinho aqui Eu não vi, eu só vi que todas estavam com um brinco só também Achei super tendência Olha Uma argolona só, gente Eu vi que todas estavam com um piscinho aqui Ai, eu queria muito ter, mas vou procurar Cabelo a gente já mostrou Compra fake, eu comprei aqui outra vez Ah, é? Vou comprar Tudo fake, por exemplo E a maquiagem super leve, você também mostrou hoje Super leve, tinha batom vermelho em algumas É, mas a pele em si é super natural E o cabelo todo natural E agora a gente vai descansar Gente, vocês não estão entendendo Calor que tá isso aqui E quanto tempo vai que a gente tá em pé? Muitas horas Muitas horas É, não é só glamour Não, meu amor Não, não, não Voltamos pro hotel Damos um relax desse dia super intenso Até tomei um banho E agora a gente tá saindo pra jantar Não sei exatamente onde a gente vai Mas eu tô sem maquiagem mesmo Com uma roupinha super confortável Ai, tô morta Bom dia Estou ainda meio maquiada De cabelo molhado Porque a gente veio aqui no estúdio de Tresemme Que é muito legal Pra gravar uma live E também o passo a passo de um penteado Que a gente viu muito aqui Na semana de moda, nas ruas Olha como é aqui Super, super legal Ali está escrito Runway Studio Tresemme Tresemme Ali tem muitos produtos E aqui tá passando alguns penteados Olha que legal Tipo assarela Tipo um making of Uma escova é uma escova né pessoal Ó A gente vai gravar agora um passo a passo pra glamour E depois vai ter uma live Lá na fanpage de Tresemme Bom gente Fizemos a live lá na fanpage de Tresemme Foi muito legal Eu fiz 5 penteados É Eu acabei nem filmando muito no vlog Porque A gente fez a live E tudo E agora a gente veio almoçar A gente tinha uma outra coisa planejada Um outro lugar pra almoçar Mas A gente conversou No dia que a gente tava correndo E a gente falou assim Cara e chique chá que tal Não sei o que E a gente veio aqui ó Esse é o de Tribeca? Ó E o pessoal foi lá dentro comprar A Lini tá aqui O pessoal foi lá dentro comprar A gente já reservou nossa mesa aqui Porque aqui é lotado Oh my god Oh my god Tem até milkshake É despedida vai Despedida pode Bom gente Depois do nosso almoço No Shake Shack maravilhoso A gente teve umas horinhas Então eu resolvi algumas coisinhas Fui em algumas lojas que eu queria Depois vai ter vídeo de comprinhas no canal E Arrumar a mala e vir embora Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Do resumão da viagem Foi muito gostoso trabalhar com essa equipe E com Tresemme E eu adorei conhecer o backstage E alguns desfiles da semana de moda De Nova York Que é a minha cidade favorita Então se inscrevam aqui no canal Deixem um joinha E comentem aqui embaixo Qual que foi O momento mais legal Qual que foi a tendência Que vocês curtiram mais Estamos quase chegando Em um milhão de inscritos Aqui no canal e na vlog Então se inscreva Que eu vou fazer mais vlogs Do meu dia a dia Da minha rotina Da minha vida pra vocês Um beijo E até mais Tchau Tchau